E o Exame Nacional do Ensino Médio 2013, o Enem, será aplicado neste fim de semana. Mais de 7 milhões de estudantes, número recorde de inscritos vão ser avaliados. Hoje o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, pediu que os estudantes que não receberam o cartão de inscrição confiram na internet o local de prova. São 1.068 estudantes, 2%, que não receberam o cartão de inscrição, não acessaram pela internet, não deram o endereço correto e não tem endereço de SMS, que não possuem celular. Então, o apelo que nós fazemos é que eles busquem acessar pela internet, como a maioria dos estudantes já o fizeram.